também de diadema zambine. Questão também bem simples que você não pode perder uma questão dessa porque é uma questão tranquila. Dos anestérios abaixo, qual deles é um ester? Alternativa A, benzocaína, B, mepivacaína, C, lidocaína e D, bupivacaína. Lembrando daquela forma mnemônica fácil de decorar, as amidas que são da outra família, a gente considera as amigas que a gente mais usa. Se bem que tem bastante gente que usa o anestésico tópico que é um ester. As nossas amigas, lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína, etidocaína, articaína, todas elas são anestésicos da família amida. O que não são as nossas amigas são os anestésicos tópicos. O que a gente usa aqui, corriqueiramente no Brasil, no nosso país, como anestésico tópico é a benzocaína. Então, a gente usa de forma, em forma de pomada, como um anestésico pré-punção da nossa agulha com a carpool. Então, isso é um detalhe simples, né? Então, lembra das amigas. Amigas são as que a gente mais usa em tubetes. São as amidas. Ou as outras são da família extra. Por que a gente não usa muito os anestésicos da família extra? Porque eles têm uma toxicidade maior para o nosso organismo. E aí, dessa forma, né? Eles são mais prescritos, né? Nesse caso, o único que a gente prescreve, a gente usa de forma rotineira aqui no nosso país, é a benzocaína. E a gente usa como um anestésico tópico. Então, não pode perder uma questão dessa. Uma questão simples é saber a diferença entre éster e amida. Lembrando, as amidas são aquelas que estão nos tubetes. Então, não perca uma questão dessa, porque essa questão é tranquila.